E amanhã, gente, sábado, tem arraiá na Casa do Artesão aqui de Três Lagoas, ali na Circular da Lagoa Maior. Eu conversei com a presidente da Casa do Artesão de Três Lagoas, a Aline Araújo, que fala sobre este arraiá que acontece neste sábado. A gente tá bastante ansioso, né? Porque vai ser o nosso primeiro arraiá do artesão aqui. Então a estimativa é que venha muita gente, porque a gente tá divulgando bastante. E pra mostrar a arte que tem, não é só artesanato, vai ter gastronomia também. Vai ter quentão, vai ter milho verde, vai ter cachorro quente e as comidas típicas do arraiá. Vai ser aqui no entorno mesmo da Casa do Artesão? Isso, vai ser aqui na Orestes Prata Tibere, a rua vai estar fechada, vai ter brinquedo pras crianças também, vai ter mesa, vai estar um evento bem legal. E aqui na calçada também da Casa do Artesão? É, a gente vai ver como que vai organizar aqui, mas a gente quer colocar em torno aqui da casa bastante artesanato, bastante coisa pra população ver a casa, né? Ver como que a casa tá funcionando. Vai ter música? Vai ter música, a gente ainda só não tem certeza do cantor, mas aí a hora que a gente souber, a gente já avisa todo mundo pelas redes sociais. E vai ter também, além da praça de alimentação, brinquedo que você falou, chope também? O chope, a Via Amalte vai estar com a gente, vai ter o Quentão, vai ter a cachaça do Seu Paulo Varone, então vai ter muitas opções de comida e bebida. Quem quiser aproveitar também pode comprar, conhecer um pouquinho mais dos produtos, dos artesanatos, né? Sim, não pode faltar, o artesanato tem que estar lá. Vai ter peças novas que artesãos estão confeccionando pra ser lançamento na festa. Vai vir muitas pessoas que não conheciam, né? Que tinha como fazer a feira, então vai ter muito artesanato. Então vai ser neste sábado, a partir de que horas, Aline? A partir das 17 horas a gente já vai estar aqui. Todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Vem prestigiar, vem conhecer o artesanato e ver, né? Os artesãos que tem aqui em Três Lagoas, porque muita gente sempre fala, ah, mas eu não conheço. Então essa é a oportunidade. Obrigada, Aline. Obrigada. Obrigada.